Alô, meus melhores presentes! Olha quem vai estar no nosso programa agora, quarta-feira, a partir das 19h, esse grande talento da nossa música brasileira, compositor e produtor, Matheus Kennedy! Tamo junto, quero ver todo mundo coladinho com a gente lá na entrevista, que ficou muito bacana, foi uma honra estar aqui com o Ares Vinha, com todo o pessoal do Tabo Cunejo, não percam! É quarta-feira agora, às 19h, diretamente aqui do nosso canal no YouTube, não percam! Tchau!